Fala galera, beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos iniciar a série Pense como um Pro aqui também, no Knives Out. Caso você não saiba, eu trago ela no Rules of Survival e no PUBG Mobile também. Se você não conhece esses jogos, te convido a conhecer aí, acessando o nosso canal do YouTube aí pra você saber. A gente tem várias dicas e lives sobre esses jogos também, beleza? E essa série também é uma série de dicas, só que com foco em gameplay. Como assim? Vou jogar uma partida completa e provavelmente pode haver cortes ou pausas pra eu estar explicando pra vocês quais as estratégias que eu utilizei. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro, eu não sou profissional em nada, tá? A não ser em ser criador de conteúdo pra vocês aí na internet, tanto em live como em vídeo. Posso ser considerado um jogador na semana média, no máximo, e olhe lá, beleza? Eu só vou passar minha experiência pra você saber como que algum jogador na semana média pensa, ok? E a partir disso, você tire suas conclusões, coloque em prática tudo que você aprendeu pra você também conseguir jogar ou perto ou melhor que esses tipos de jogadores. Certo? Então vamos pro vídeo. Vamos lá, jovens. Vamos cair aqui, ó, nesse primeiro prédio aqui. Se a gente cair ali, a gente vai ter uma boa visão de todos. Então é exatamente por isso que a gente vai ficar no prédio, tá? Pra não ser alvo de quem tá embaixo. E sim apenas de quem tá em cima ou dentro do prédio. Então se a gente cair primeiro que todo mundo no prédio, e pegar a arma primeiro que todo mundo, possivelmente vai se dar bem aí se a gente matar os inimigos que por ali vai cair. Certo? Então já vamos... Olha o caceta. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que tem alguém aqui em cima. Só acho. KX-8. Vai que deu aqui. Vamos colher. Isso aqui é padrão em qualquer jogo. Primeira arma que você pegar, seja em cima da casa ou em qualquer local, olha ao redor pra você saber se tem inimigo ou não. E já elimina, tá? Pode ser qualquer arma. Até pistola. Mas elimina. Não deixe o cara pegar a arma e correr. Porque se ele souber jogar um pouquinho melhor que você, se ele tiver um pouco mais armado que você, você vai morrer. Já foi o... Bom, eu falei pra vocês, num vídeo passado, que não é bom soltar o dedo com a X-2, né? Mas ali eu subcontrolar o recuo, então eu acabei fazendo isso. Mas ainda assim, não volto atrás do que eu disse, tá, jovens? Não solta o dedo do X-2 se vocês não souberem controlar o recuo da arma, tá? Bom, eu fui trocar de carro aqui porque eu tava com gasolina baixa. E aí eu também estive nas costas. O problema é que o cara, além de ser ruim, ele tava de shotgun a média distância. E é por isso que a gente morreu. Porque do jeito que eu tava parado ali, era só tomar dois tiros na cabeça ali que eu já tinha morrido. Mas não deu muito certo pro cara, né? Caralho. Esse cara aí tava na Disney da Disney, tá, jovens? Ó, acabou de passar um carro ali, tá? Deixa eu pegar esse local aqui, ó. Que eu tenho certeza que esse cara vai vir nas casas aqui. Vocês devem estar se perguntando, como é que eu matei esse cara dentro do carro? Sendo que tem bullet time e os caralho. Então, existe um negócio chamado bullet time, né? Pra que que serve o bullet time? Pra você se fuder e não conseguir acertar o cara. Correto? Não. Provavelmente eu vou ter que explicar pra vocês em breve como atirar com bullet time, tá? Mas não se preocupem. Deixa eu fazer pra vocês aí. Eu não sou de estar, acabei de ver lá. Bom, esse aí também tava na Disney do caralho aí. Acabou morrendo aí. Não soube dar tiro. Esse aí não assistiu meu vídeo pra aprender a controlar o recuo tanto no single shot quanto no alto. Uma pena. Uma grande pena mesmo. Que ele poderia aprender. Eu não preciso de tudo isso, né? Fechou, só vamos embora. Hum, parece que tem gente ali, hein? E parece que tem gente ali. Então a gente vai dar uma voltinha aqui pra ver se a gente pega esses caras aí. Deve estar ali no famoso Harry Potter. Tem um carro aqui. Esses caras tão perto então. Acabei de ver. Ele tá por lá. Eu sei disso. O que vai acontecer aqui agora é um clássico, tá? Que é o famoso 2x1 do Free For All. Infelizmente esse cara do carro pegou o 2x1. Mas óbvio que cada um tava por si, né? Porém eu tinha o cover dos dois, ok? Então enquanto era eu e o cara do carro contra o cara lá do prédio, era eu e o cara do prédio contra o cara lá do carro. E nenhum dos dois contra mim. Entendeu? Tudo bem que o cara do carro tava, mas... Ele se escondeu ali por causa do prédio. E o que eu fiz basicamente foi pegar um cover dos dois. E como o cara do carro já tinha tomado um balaço de KVU do cara do prédio, ele pegou e tentou pegar a cover do cara do prédio, achando que o pé dele ou qualquer outra parte do corpo não estava exposta pra mim. Só que deu errado. Porque você vai ver o que vai acontecer agora. E o cara do prédio também, ele vai tentar me pegar, só que ele vai tá com aquela gigante, aquela enorme cabeça exposta. Então você vai ver também o que vai acontecer. Que é algo bem simples, tá? Matei. Agora tem alguém lá nos prédios, eu não tô vendo ainda. A gente vai descobrir agora. Não sei se é da janela, se é em cima. O cara deu mole lá. Opa. Nossa, tem alguém lá em cima, lá. Nossa! Jovens, vou falar pra vocês. Não tá renderizando tão alto, tão longe. Então é por isso que deu pra enxergar esse cara flutuando. Mas lá deve ter uma montanha. Tá vendo que renderizou aqui? Vocês já sabem disso, né? Eu não preciso explicar pra vocês. O cara tá tentando acertar. Ah, achei. Outra. Bala. É o seguinte. A gente tá pegando o ponto mais alto das montanhas. Porque a gente consegue enxergar tudo lá embaixo. Claro que tem algumas montanhazinhas no meio da própria montanha. Que às vezes é negativo pros caras. Então tem que tomar cuidado com tudo isso aqui. Tudo, tá? Por mais que eu esteja aqui, eu vim daqui. Tem que tomar cuidado. Entendeste? Então a gente vai descendo um pouquinho mais aqui. Não sei se tem gente pra cá. Acredito que não. Nesse meio tempo a gente pode ver se tem negro por aí andando. Acabei de achar. Esse tombo de montanha não vai dar pra pegar. Vamos ter que pegar outra negativa aqui. Provavelmente. Pra saber onde tá esse cara aí. E aí eu sou obrigado a pegar essa negativa maior aqui. Eu tô no meio, tá? Não é indicado ficar no meio, jovens. Pelo amor de Deus. Não façam isso que eu tô fazendo. Eu peguei o meio porque eu fui burro. Ah, acabei de ver o cara. Dentro da casa. Errei. Nossa, esse cara foi muito ruim. Sinceramente. Disney Total. Tomou um tiro. Não. Talvez não tenha um headset bom. Não sabe de onde foi. Tomou tiro. Continuou correndo reto. Não sei. Pra mim, Disney Total. Beleza? Mas foi isso aí, jovens. Subi pra uma platina aqui. Ainda por cima pra vocês aí no vídeo. E é isso aí, jovens. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Espero que essa série comece a ajudar vocês. Que jogam o Finalizaut aí. Tá bom? Lembrando, eu não sou profissional de porra nenhuma. Eu sou... Eu me considero um jogador acima da média. Melhor que algumas pessoas. E eu quero passar a minha experiência de jogo pra vocês entenderem. Conseguir chegar perto ou melhor da minha experiência aí. Beleza? Pra vocês jogarem melhor que eu. Show, jovens. E é isso aí. 11 kills. A gente vai terminando o vídeo por aqui. Se você não quiser perder nenhuma live e nenhum vídeo. Siga a gente aí no Facebook, né? Ou você pode entrar nos oito grupos de WhatsApp que eu tenho. Ou entre no grupo Discord que eu tenho aí. Que eu falo pra vocês a hora que foi. Tá bom? É só mandar mensagem que no mesmo dia eu respondo. Certo, jovens? Vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais.